Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos dar uma olhadinha ao que os nossos NPCs tem aí de disposição pra nós nessa segunda-feira Lembrando, tá chegando no final do ano, hein gente, calorzão E você vai passar o Natal, Ano Novo, aonde aí? Vou passar aqui jogando, viu? Não tem muita respeita de viajar não E como tá um pouco de dedinho aqui, fica por aqui em São Paulo mesmo Bom, antes de mais nada, o que a gente vai fazer aqui? São três hits que a gente vai usar aqui pra poder pegar os NPCs A gente vai pegar a Garra de Patos, ó É Garra de Paphos que eu falo, mas vamos chamar Garra de Patos, tá? Também Fragmento Riven, né? Fragmento Riven, beleza? E por último, Essência de Aço Essência de Aço Vamos lá Vamos fazer um resuminho que a gente conhece, né? Garra de Patos, é o Paphos, né? Você vai fazer o seguinte, mata o Boss de Duvere, tá? No normal você pega 10 e no aço você pega 15 dele Show de bola Também Fragmento de Rivens, isso é tranquilo de pegar Você pega em várias missões aí Missão de sobrevivência é mais fácil, tá? Vem com mais facilidade, assim Você fica 10, 20, 30, 40 minutos, tá? E por último, Essência de Aço Você pega isso aqui Depois você fizer todas as missões de todos os planetas Show de bola? Então, a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou estar gastando aqui, ó Vou lá no Tenshin Comprar com isso aqui E os itens que estão à disposição nele Aqui no Conclave Neutro Ó, vamos aqui em Silicato Aqui em cima diversos E aqui, ó Conclave Neutro Tem Shin Beleza? Bom, e fazer um convitezinho pra você aqui, ó A parte de fazer as nossas livesinhas Todos os dias Esse ano aqui A gente vai até o finalzinho do ano Fazendo todos os dias as lives, tá? Então, a partir das 18 horas Na Twitch Tem sorteios Tem clã Tem discord Então, só você colar Na nossa cidade Capaz, meu teclado Não sei se meu teclado mecânico tá falando isso, ó Ele enrosca o W, cara Do nada Eita, vamos lá Bom Aqui, ó Honras do Percurso de Aço Fala pra mim que é bom jogar Limpa Contato Eu vou comprar pra passar no teclado Ver se melhora isso aqui Já limpei ele Já Lavei tudo Mas O W tá com o chão enroscando Ó Honras do Percurso de Aço, tá? O que tem à disposição aqui? Temos um Riven E também tem esses adaptadores, tá? Eu sempre compro aqui Eu deixo 15 Eu não sei por que eu deixo 15 aqui Mas vai ficar Eu compro mais um aqui Isso aqui, gente Você põe nas suas armas primárias e secundárias, tá? E você põe os Arcanos Pra deixá-las mais fortes Bem mais fortes Beleza? Tem um Riven de escopeta Eu Não troco Rivens Rivens Por essência de aço, não Prefiro Trabalhar em outro lugar Tá? E aqui sempre eu pego o decodificador Quando tem um Riven que eu acho meio chato de abrir Ou demorado Eu acabo usando isso aqui, tá? Rapaz, olha Estou com 4.001 Tem que formar mais, hein? Tá? E também tem algumas coisinhas interessantes aqui Como curva Uns grifos Pra quem não tem, tá? E eu acho bacaninha essa efêmera aqui, ó Tá? Eu acho bonito essa efêmera aqui Ela custa apenas É bem... É três secas de aço E é bem bonitinha Beleza? Bom Agora a gente vai lá na Terra Na Terra eu vou trocar os fragmentos de Rivens Por dois Rivens aleatórios E também por curva Isso também é bom Tá? Ó aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos trocar isso aqui, ó Fragmentos de Rivens Por Rivens aleatórios São dois por semana Também sei... Rapaz, meu teclado tá... Eita Lembrando, pra ter acesso a Vigia de Ferro, você precisa fazer a Jornada Corrente de Heroes. E aí vai ter um NPC chamado Paradino, é com ele que a gente troca nossos itens. Ah, também aproveita aqui, se você está assistindo o vídeo aqui, não custa né? Se inscrever no canal aqui, só se inscrever aí, é tranquilinho, só dá um clique aí. O pessoal assiste os vídeos, mas não se inscreve, rapaz, vamos lá W, você está enroscando bem na hora do vídeo. Então a gente vai trocar aqui com um NPC chamado Paradino por Rivens aleatórios, certo? Lembrando que é uma vez por semana tá gente, só uma vez por semana, depois na outra semana que ele volta. Vou vir trocar aqui, tá 10 fragmentos por um Riven aleatório, veio de Zau, eu gosto de Zau. Vamos ver o outro aqui, tá? E esse aqui próximo é de esculpeito, tá vendo? Não compensa comprar lá, tá vendo? Acabei de pegar um aqui. Aproveita também e pego aqui ó, nossas 35 mil cuvas por 10 fragmentos de Rivens também. Então na semana, você ganha 30 fragmentos de Rivens, né? Então você pode perceber aqui, não tem como comprar mais, beleza? Agora vou dar um pulinho aqui, sabe aonde? Lá em Dúvire, nos dormitórios, vamos dar uma olhadinha lá que tem interessante lá. Então Dúvire que a gente faz o que? Troca a garra de patos, aqui ó, certo? Vou trocar isso aqui ó, garra de patos, carrega aí, tá? Por uns itens que estão lá de Dúvire, se vale a pena na verdade, né? Então a gente vem aqui, ou vem aqui ó, em Zariman vai ter os dormitórios, ou vem aqui em Dúvire, certo? Tem aqui ó, dormitórios, beleza? E pra quem, ó, uma coisa que eu pego aqui bastante, que eu acho bacaninha, é quando vem, vem, às vezes em alguns Rivens, de rifle, né? Então quando é de rifle, eu costumo pegar aqui ó. Vamos lá, tecladinha, vamos lá, vamos lá, pera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, o que acontece aqui? Eu vou tirar, tirar as teclas aqui ó, o que que acontece, ó? Pera aí, só um minutinho aqui que eu tô tirando as teclas do teclado. Olha, as teclas aqui ó. Aí eu tenho que dar uma assoprada, cara, acredita? Pra ele voltar, aí eu desço alguma, alguma, não sei se, eu já limpei, não é pó, entendeu? Aí você acaba ó, ó, eu tô achando esse switch aqui, tá só uma gata laranja, ó. Ele tem que botar lá no fundo pra funcionar. Ou o tecladinho tá na hora de comprar outro, né? Mas, tem que durar, rapaz, vamos lá. Vou colocar um durepox aqui. Vem, então é o seguinte ó, tá vendo? Vamos pegar e trocar, vem, mercadorias. O que a gente tem aqui ó? Ó, tem aqui um riven de rifle, tá vendo? Por 15, esse que vale a pena, esse vale a pena. Show e bola? Mas, como eu tô fazendo arma desencarnou, eu vou segurar um pouquinho isso aqui. Beleza? Aí você tem aqui um adaptador. Então, aqui nesse caso não vale a pena porque aqui, você vai fazer uma hora, praticamente, você vai demorar pra formar isso aqui. Você pode trocar por essência de aço lá. O que acontece? Esse adaptador é o mesmo que tá lá com o Tenshin. No Tenshin, em uma hora, você vai formar, pô, sem bônus. Em uma hora, você vai formar 5 e 6 de aço, certo? E aí você vai fazer o quê? Você pode comprar até dois. Isso. Aqui, em uma hora, se você ficar, tipo, fazendo missão, farmando um pouquinho, em dúvida, você vai demorar, você vai pegar um só desse aqui. Não vale a pena, tá? E temos aqui, o que que é isso aqui? Aqui, uma cena. Rapaz, eu gosto de... Aí é coisa do jogo. Eu gosto de colecionar cena do jogo, só. Basicamente é isso que eu faço, colecionar aqui. E o resto dos itens... Opa, o reator Ouroquim. Vale a pena, hein? Ó, gente, isso aqui vale a pena. São 20 platinas. Aqui você vai gastar mais ou menos aqui uma horinha pra formar, tá? Por que que acontece? Eu faço uma hora. Quando eu vou pra dúvida, eu não faço só uma missãozinha dúvida rapidinho pra matar aquela minhoca lá, né? Eu fico farmando um pouquinho, tá? Eu pego alguns itens lá, umas plantinhas. Porque eu uso bastante isso. Aí eu acabo demorando meia hora por missão. E aí uma horinha eu faço isso aqui. Bem tranquilinho, beleza? Então aproveita que isso aqui é bom, tá, gente? Bela pena. Isso aqui vai aumentar a capacidade dos mods no seu airframe e do seu seguidor também. Show, então... É, tem o River também, é interessante. Esses dois são interessantes, hein? Beleza? Bom, feito isso aqui, a gente vai agora ver... Espera, deixa eu voltar aqui... A gente vai dar uma olhadinha agora aqui no que tem lá dos critérios de Arconte, né? Então a gente foi já no Paladino, pegamos os nossos Rivens. Fomos no Tenshin, né? Pra pegar a ciência de astro e colocar alguns itens. Fomos no Domitário de Dúvide. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó... A gente vai vir aqui, ó... Na terra mesmo, tá? Acampamento Peregrino. Isso só libera... Presta atenção. Depois você libera a Jornada Nova Guerra e depois também libera... Libera as Ariman também, tá? E aqui vai ter o NPC, onde a gente vai trocar provisões. São as moedas. Cada lugar tem uma moedinha, né? Vamos trocar moedas, que são provisões, pelos itens que estão com o Kal. Com o Tipper, desculpa. O Kal vai dar as missões pra nós, né? E o Tipper vai dar... Vamos lá. Melhorou um pouquinho o teclado, ó. Vamos lá. Então aqui no Tipper, tá? No Tipper, a gente troca aqui, ó... Vermicadoria, certo? Eu troco aqui, ó... Provisões por itens. Entre eles... Gente, essa nave aqui é bacana, viu? Essa nave, o que acontece assim, ó... Você vai instalar isso... Esque Equipamentos... Você vai ali em Orbital Nave de Pouso. Certo? Esque Equipamentos Orbital Nave de Pouso. Aí você vai ter como colocar lá no... Na nave... Você põe essa aqui, ó... Essa nave aqui... Que na hora que você chamar com... Como chama ali? Ah... Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó... Que fica mais fácil. Eu vou colocar um monte de Dukal pra ajudar você. Eu já te mostro o que é isso aqui. Eu até esqueci como que eu passo. Ó... Fragmentos de Ribens, certo? Então você vai pegar aqui... Fragmentos de Ribens não, por favor. Fragmentos de Arconte, tá? Então eu uso essas moedinhas aqui, ó... Então eu vou comprar aqui. Pode ver se eu comprar um... Não tem mais, tá? Só semana que vem. Vendo aqui, ó... Lembrando que vai vir agora... Depois... Com a atualização... Já poder depois... Juntar alguns Kitsar que a gente não tá usando... E transformar ele num novo. Mas aí depois eu faço um vídeo só sobre isso aqui. Tá? E por isso tem os Tianax aqui pra você pegar... Tem esses mods Archon... Acho Archon... Que são muito bons também, tá? E a cena eu já peguei também todas. Lembrando que as moedinhas aqui, ó... Você tem que fazer o quê? Vim com o Cal... Certo? E fazer as missões com ele, ó... Imortal... Esmagar os bichinhos... Resgatar as coisas ali... Encontrar a parte dos pistões... Comprar a missão em menos de 15 minutos... É... Porque chama chatinho isso aqui, ó... Ó... O que eu faço? Essa missão em específico... O que eu faço? Uma dica... Ignora todos os bichos... Vai indo pro final... Vai lá pro final... Pá, pá, pá... Aí você vai matar esse bicho aqui... Certo? Que fica pulando lá... Matou ele... O tempo congela... Aí você volta... Lá... Começa a missão... E sai fazendo a missão... É mais fácil... Beleza? E aí você farma essas moedas... Que são provisões... Um detalhe, tá? A pessoa perguntada... Como que eu subo de level... Com o Tipper? É só fazer a missão em uma semana... Com ele lá... E aí... Tem que ter level 5 aqui... Talvez não apareça pra você o cristal... Porque você tem level mais baixo... Tá? Toda semana você faz a missão com ele... E você vai conseguindo o quê? Vai conseguindo subir de level com esse sindicato... Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa nave aqui... Onde você instala ela? Deixa eu clicar aqui em navegação... Pra voltar lá rapidinho... E aqui ó... Ó... Você vai apertar ESC... Certo? Você vai vir aqui em... Equipamentos... Beleza? E tem aqui ó... Orbital... Beleza? Clicou aqui... Você vai ter nave de pouso... O que acontece? Aqui ó... Tendo aqui ó... Sinalizador do carro... Essa nave que a gente consegue comprar lá... Ela vai fazer o quê? Qualquer missão, tá? Você vai poder chamar um monte de gente... São quatro pessoas... É... Quatro... Amigos do carro... Pra te ajudar nas missões... Então se você tiver... Não precisa estar meio fraquinho não, viu? Ajuda muito no percurso de ar... Às vezes você quer te ajudar mais na manha... Você chama isso que vem a tropa toda... Como também tem isso aqui ó... Que pode te ajudar... A pegar itens... Escondido no mapa... Beleza? E basicamente isso aqui... O que você faz ó... É bem simples ó... Você vai fazer o seguinte... É uma dica no final do vídeo aqui ó... Eita... Você vai instalar isso aqui ó... Nos consumíveis ó... Consumíveis... Tá? Consumíveis aqui... Você vai fazer o seguinte ó... Você vai instalar... Cadê? Isso aqui ó... Carga de apoio aéreo... Tá? Você... Quando você puxar essa... Essa carga de apoio aéreo... Quando vai jogar no chão ali... Na missão... Qualquer missão tá? Ela vai chamar a equipe do carro... Pra te ajudar... Ou se tiver aquele outro... Ou outra... Parte lá do visão... Ourokin... Vai procurar itens mágicos... Itens escondidos pra você no mapa... Beleza gente? Então esse é o nosso videozinho aí da semana... Aproveita que você tem aí... Os itens pra tá farmando... E no vídeo mais de tarde... Vou falar um pouquinho sobre as armas de Karnon... Tá? E o que tem disponível no circuito... Falou gente? Deixa o like no vídeo... Mais uma vez... Obrigado quem ficou até a finalzinha do vídeo... Tá? E... Não esqueça... Eu tô fazendo live... De segunda... Até esse ano... De segunda a segunda vai... Tá? Até a finalzinha do ano... A partir das oito horas... Na Twitch... Tem sorteios... Tem Discord... Tem clã... Dá pra jogar junto... Trocar ideia... Brincar e... E se divertir lá... Falou gente? Deixa o like no vídeo... Até mais... Valeu... Tchau... 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 Arrumar minhas teclas aqui direito... Rapaz... Essas desgraças... Toda hora tá... Enroscando... Não sei por quê... Até mais... Tchau... Tchau...